Vitória, minha filha, ela tem 19 anos. Tá certo? Parece que eu tenho 19, né, Rô? Tudo bem. E a gente veio conversando e ela falou assim, mãe, como é que você entra nesse... Ela falou, como é que você entra nas bolhas? Essa foi a pergunta. Porque o assunto era, mãe, eu não estou mais feliz nos círculos de amizades que eu estou. Eu quero estar com pessoas que falam de outras coisas, porque a Vino tá fazendo faculdade, e aí algumas amigas estão fazendo, então ela tá meio deslocada, assim. Eu quero estar no meio de outros assuntos. Como é que eu faço pra entrar nas bolhas? Eu falei, Vi, eu não sei. Como é que você entra nas bolhas? E aí começamos a fazer uma engenharia reversa. E quando eu faço uma engenharia reversa de como eu entro em algumas... na vida das pessoas, normalmente é doando tempo ou atenção. É contribuindo com as pessoas. É ajudando de alguma maneira. Então é fazendo um favor. Genuíno mesmo. E aí... Eu acabo sendo beneficiada de outra maneira. E acontece. Eu não sei explicar mesmo, assim, como acontece. Por exemplo, quando nós começamos a falar sobre o documentário, que foi incrível, o documentário das influenciadoras, foi num almoço tranquilo, que nós estávamos conversando, uma coisa que era pra ser pequena, né? E aí começamos a conversar e eu falei, nossa, eu acho que eu posso contribuir com isso e isso. E aí, de repente, você falou, não, eu quero que você venha também. E olha, você me colocou num lugar que foi importante pra mim, pra minha carreira, e eu contribuí genuinamente. Eu não esperava nem que você ia me convidar. Eu não sei o que você vai me convidar. Eu não sei o que você vai me convidar.